Shadows of Rose, parte 2. Beleza, estamos aqui continuando Shadows of Rose. Apresenta o dia estrela aberta, mas é uma plataforma que você pode apostar no valor e receber multiplicado. Exemplo, estou jogando esse jogo do Space Man, esse astronauta fofinho, e aqui eu apostei 20 reais. E agora temos que esperar ele voar e resgatar o valor multiplicado. E eu consegui em duas vezes e meio, ou seja, meus 20 reais virou 51 reais. Tudo isso em segundos, cara. Mas atenção, porque se ele cair antes, perdemos a aposta. Caso queira brincar e jogar, link na descrição. Com consciência, meu jovem. Queres trancar? Hum, tá. Aqui é onde o Ethan enviou a Dimitrescu do lado. Bora lá, vambora. Fragmento enferrujado. Quando é, velho? Chama! Ah, é. Tem mais. Tem um grandão, né? Ah, não. Meu Deus. Caraca! Quatro tinhas na cabeça e eles morrem. Legal. Tem mais nesse caçamba? Ah, tem mais! Tá de sacanagem, mano! Tem um monte, velho. Ah, velho. Olha, você está de brincadeira com a minha cara. A máscara prata está na salina dos fundos. Cacete, mano! Um monte, velho. Não está armada com isso, não, velho. Vambora. Eu já estive aqui, já. Será que eu estou voltando, velho? Não, galera. Eu estou voltando, né? Estou sendo burro, né, mano? Que estranho. Alguma coisa aqui atrás pode ter. Não tem. Cara, a Rose, ela não corre, velho. Lá para a sala central, porque temos uma máscara nova, né? Ah, o quadro. Estava faltando. Tranquei? O que tem aqui? Será que você não está de DC? Cara, está divertido de jogar. Caçamba, o que é isso? Você é uma coelhinha persistente, não? Mas você não pode simplesmente fazer o que quer. O que vai ter aqui, mano? O que vai ter aqui, mano? Bichão. Vai ignorá-lo, né? Imbora, né? Valeu, mano. Muito obrigado pela sua participação. Aqui é seguro, né? Cadê a luz? Não vai ter nenhuma surpresinha, velho. Hum, que estranho. Vamos ver o encaixe da máscara. Dois. Não é... Não é isso daqui. Ah, minha. Essas máscaras têm quatro olhos, né, cara? O que será? Falta uma máscara só. Vamos subir aqui em cima, porque nós temos um item aqui. Beleza. É... Bom, já sei já. Pode tirar. Não, não dá. Pega. Aqui é aranha. Aqui é cobra. E aqui é sapo. Toma! Pode abrir. Predadores e presas. É a chave de três olhos? É ela, né? Fez esses enigmas pra zoar comigo? A chave de tri olhos, ó. Chave triocular. O embate de uma triocular gera glória a você. Quê? A você e a máscara dourada serão concedidas. Então tá, eu acho que estamos quase zerando, então, a cidade de cena, pelo jeito. Escopeta. Tá, vamos ver. Finalmente, né, cara? Isso facilita as coisas. Ah, é ou? Entendi. O bicho vai estar aqui, né? Caçamba. Caramba, não é pra me pegar, não, filha da mãe. Tá de sacanagem? Ai, ai. Vai no meio. Chave triocular. É onde mesmo? Aqui? Caraca, eu perguntei. Eu não tô lembrado, galera. Onde tem a porta de três olhos? Ah, aqui, ó. Muito obrigado. A máscara tá bem ali. Tão perto, mas tão longe. Essa é a última máscara? Sim. Vai pegar a pegadinha aqui, né? Meu Deus. Deve ter mais a plantinha dessa. Entendi. Temos que derrubar os pianos para poder pular até a máscara. Cadê? Cadê? Cadê a flor? Cadê a flor, mano? Não tá visível. Deve ter mais bionópolis aqui. Ficando lá embaixo, tá de boa. Ficando lá embaixo, beleza. Ah, ali tá a flor. Eu quero estar longe, de qualquer forma. Eu tenho que dar a volta. Pegar do outro lado. Rose, é só pular na cadeira aqui, cara. Olha lá. Caraca. Desse... Desse lado não dá, né? Só do lado de lá. Caso não tem muito o que fazer. Tá, vamos descobrir. Vamos dar uma volta aqui. O que faz sentido é dar uma volta por aqui. Por isso eu descer aqui e sair lá embaixo de novo. Então não tem sentido também. O que daria sentido era ir aqui desse outro lado, cara. Sei lá, velho. Pera aí. Pra começar a conversa, vamos matar aqueles bichos lá. Então, vamos lá. É isso que eles querem. Eu não consigo pegar a planta ali, tá vendo? Teria que estar do outro lado. O mapa é enfático em não mostrar nenhum caminho pro outro lado. Então eu vou ter que ver o que dá pra se fazer aqui embaixo mesmo. Ai, caraca. Então já foi. Se estiver sozinho, a gente vai na pistola. Tá de sacanagem, né? Mentira. Esses bichão chatos pra cacete. Toma uma escada, burro. Caramba. Ai, 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 ai. Escopeta. Ah, tem um ali, ó. Tá vendo? É realmente ele aqui. Porque dá pra pular o que dá por enquanto. Não dá pra mim até a máscara, mas dá pra mim vir aqui. Ah, não, eu não fiz isso. Espera aí. E acabar com aquilo ali, ó. Pegar um pouco mais perto. Ai, beleza. Erva, agora o caminho se abriu aqui, tá vendo? Onde podemos. Caralho. Pega os dois, vai. Levanta os dois. Ah, tá de sacanagem se não morreu ainda. Olha. Vai lá, vai. Ih. Pegamos, cabrono. É um bombom aí. Agora vai, não. Se tá com a de CN, quer dizer que não vai, não. Meu Deus. Capturada. Onde é que eu tô? O dia já raiou, pequena. Que pena. Você estava a um salto e um pulo de receber seu prêmio cristalino. Eu sabia que a Rose Real teria muito mais energia. Seria uma pena acabar com você sem nenhuma cerimônia. Ela é a Real. Vamos prolongar nossa dimensão mais um pouco. Agora não faça a cara feia. preparei uma distraçãozinha pra você. Tantos esclerócios. Quase todos falsificados. Esclerócios. Achei que consegue descobrir quais são verdadeiros? lá vamos nós. Está acabando, pequena. Tivita, tivita. Você vai mais afiados, minha cara. Fique calmo. Peraí, vou tentar ver alguma coisa. Lower? Mais baixo que o barril? Right. É right e eu vim pra cá. Isso é foda. Deu certo? Deu certo? Pera, ainda tem mais. Esse é o gigante. Aqui, ó. Sacanagem, né? Tem uma planta. Não mata não, vai. Usa, minha filha. O que está acontecendo, galera? Meu Deus. Já deu ruim, já. Porque é mais baixo que o barril, né, velho? É mais baixo que o barril? Então é esse aqui. Deu ruim, porque eles voltam, né, galera? Caraca, deu ruim mesmo, velho? Sacanagem. Caraca, mano. Tá bom, já vi a cena. Psss. Cara, como um gameplay tá divertido jogar. Agora, talvez, eu acho que como lore, como história, aí tá o problema, né? É tudo ilusão, tudo falso. Deixa eu ver esse aqui. Beleza, esses dois aqui vão desaparecer. Aqui tem uma parede mais longe. Caraca, eu ando bem no centro ali, ó. Caraca, mano. Que isso? Ainda bem que acabou. Foi muito mais rápido. Ele falou que falta quantos segundos a última vez? Eu nem, nem reparei. Você conseguiu. Cara, quem é essa pessoa, mano? Tá mudando essas mensagens. Eu não teria conseguido sem você. Teria sim. Sem você. Eu queria um pônei, mas eu acho que isso serve. Piadinha? No meio disso, no meio de um negócio de um estradores dessa. Só em jogo mesmo, né? Queria um pônei. Por que tem que sair daqui, caralho? Doido. Vambora, né? Ó, cabroni. Cabroni. Pessão de saco. Hum, beleza. Cabaninha. Vamos sair lá fora do castelo. É isso mesmo? Não? Caraca, não. Voltamos pro castelo, velho. Almoço. Vai dar ruim. Vai dar errado. Será? Cara, eles não... Eles nem... Eles nem... Eles nem aprofundaram sobre o poder dela, velho. O poder dela no mundo real é o quê? Tá ligado? É isso que não faz sentido. E por que ela quer se livrar? Tá ligado? É algo que atrapalha ela? Ela não consegue controlar? Eles não explicam isso, velho. Eles não explicam por que ela quer se livrar dos poderes dela. Porque o que acontece? Cristal. Ela vai descobrir que não vai acontecer mais nenhuma. Muito bem, pequena. Esta recompensa é mais do que merecida. É quase igual ao verdadeiro, não é? Não é o verdadeiro. Lascou. Algo valioso assim não se manifestaria neste extrato. Neste extrato? Você realmente achou que eu abriria mão de algo tão precioso? Porque é nojento, né, velho? Eu precisava de uma isca para a armadilha. Não, não, não! preso de novo. Ai, ai. Agora vem a parte divertida. O lugar perfeito para o seu fim. Que comece o show! Tá brincando. Lá vamos nós. Ah, não. E aí, boss! Opa! Tem um coração. Eita! Vamos nós, né? O problema é que ela não corre, velho. Acerta! Eita, me pegava aí. Conseguiu! Mano, a movimentação é muito ruim, velho, aqui, velho. Cara, qual é o atalho para se curar, velho? Eu tenho que ficar realmente... Que saco! Ô, 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 duque! Cala a boca, mano! É chatão, né, ó? Dá para criar munição. Vamos criar uma bomba aqui, ó. Ele faz isso aí, ó. Aí, por um tempo, ele vai tentar pegar a gente, alcança a gente mais rápido. Aí, tenta e... Adiós! Toma! Conseguiu, Rose! Conseguiu, você é foda. Você é muito mais animada que as outras coisas. Tá, mas vai vir o outro. É, aí complica a vida, né, do... Hora de animar as coisas! Ah, não. Não abre isso aqui, não! Porra! Tava sem arma? Sem balas, velho. Porra! Porra, aí não, mano. Aí não, cara. Meu Deus, deixa eu passar. Ah, velho. Sacanagem, velho. Caralho, que coisa feia, mano. Sacanagem, não deixaram passar, velho. Nossa, nossa cara ficou feia, onda, né? Não, cara. Fugou tudo, velho. Oh, sacanagem, oh, se tiver que derrotar ele de novo, mano. Para! Era pra atirar! Na hora eu ia atirar, velho. Caraca! Essa foi demais, hein? Poxa. Pijurã. Fui bem melhor. Até que foi bom voltar. Caraca, o bicho voltou, velho. Eu dei a volta? Mas que sacanagem. Bata ele de novo. Caraca, na perna agora. Rose, corre. Rose e Mary. Isso sim é diversão. Pacete. Meu Deus, mano. Tá de sacanagem, velho. Que o cara me pegou no combo. Ah, e aí? Oito é dela. Ele ficou paradão. Ué, você não estava gostando, meu filho? Agora a gente está gostando mais? Caraca! Oh, mano! Sacanagem, né? Opa, mais poder. Meu Deus. Bora nas costas. Pera aí. Ué, foi embora. O que é isso? A samba. Vai, quero os dois juntos. Vai. Nas costas, bicho. O que é isso? Chama! Aí, eu usei o poder da Rose no final ali, pra ele ficar parado. Minha aventura inútil. Mas que decepção. Mano, o que o Duque tá fazendo? Por que o Duque é tão forte assim, mano? Não importa. Seu fim iminente é inevitável. O Duque controla tudo, velho. Run! Corra! Corra! Run! Dan, 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 dan. Pula! É, Rose, pula! Come. Meu Deus. Confiaria? Você confiava? Olha o tanto de janela, velho. Tem umas janelas, velho. Que isso, cara? Onde é que eu tô agora? Dona Beneviento? Extrato? Quanto mais fundir, mais difícil escapar. Sai daqui quanto pode. Eu não quero sair daqui. Não antes de encontrar aquele cristal. Por que você nunca encontrar, minha filha? Mas você não pode esconder e fingir que não existe? O purificador pode fazer isso. Me deixar normal. Então eu não vou voltar antes de encontrá-lo. Sou. E daí? Teimosa. Então vamos à busca. Quem é que tá ajudando, velho? Será que é o Ethan? Poderia ser o Ethan, né? No mundo do morfo, assim? Vamos lá, né? Vamos lá, né, cara? Por esse senhor... Eu sei onde o cristal está. É alguém falando que sabe onde o cristal está. Let's play. Caraca. Que porra é essa? Caraca. De novo isso aqui, mano. Elevador. Para a casa... Para a casa de papel. O quê? Elevador ruim, né, mano? Tem alguma coisa... Diferente. Ah, nossa. Que esquisito. Deve ser aniversário esse macaquinho. Não é possível. Meu Deus, olha isso, mano. Aqui vai ter uma parte de terror, né? Vamos lá ver. Uma menininha ali. É o tamanho desse macaco, velho. Eu sou um macaco, caco, caco. Pô, preparados para ser assustados? Um quadro, meu. Porra. Um quadro dela. Está na sua mente, meu filho. Você está na ilusão. É um mundo de sonhos. As coisas não vão fazer muito sentido. O cristal está bem aqui, mas não dá para pegá-lo. Claro que não é o cristal, né? Ou pode ser que seja. Ou ele vai sumir agora. Você não precisa desses lixos. Ei, minhas coisas. Que raiva, mano. Virou o macaco. Nossa, mano. O macaco fizeram a operação do macaco, velho. Atacaram uma coisa dentro do macaco. Uma coisa dura. Parece que tem algo dentro. Coitado do macaco, mano. Macaco, acaco, acaco. Fecha isso aí, por favor. Tem desperdício de água, né? Amigos do meio ambiente. O que é isso daqui, mano? É o Sonic? Bom, difícil entender, né? Vamos levar susto em 3, 2, 1. Desenhos. Esse desenho é específico. Vamos pegar a tesoura, abrir o macaco. Pegar o que tem dentro dele. Droga, tem isso para esconder. Se lascou, galera? Ah, não, não. Achei que era para esconder. Isso. Ó. Fala com isso, hein? Tá, temos uma senha. De alguns dígitos. 44? Fuck. O armário cheio. A foto na estante. O armário cheio. A foto na estante. É a escrivaninha cheia de coisas. Tá, temos números, então. O armário cheio. Tem um número aqui mesmo. Verdade. 0244. 0244. Escrevaninha cheia de coisas. 66. 024466. Mano, vamos lá. 024466. Uma boa. Uma tesoura. Meu filho. Não faça um negócio desse. Não quebre, fantasma. Poxa, fantasma. Quebrou o que, mano? Por que você quebrou, seu maldito? Vou pegar. Mãos. Mãos. Nada de mais. Tudo do padrão. Vamos ver do outro lado aqui, mano. Tem algum... Aparentemente, não. Urso, é o seguinte. Agora... Agora tu me dá o que você tem aí dentro, mano. Cesárea. Como assim? É o item? O quê? O que falou, seu merdinha? Eu de mofo, credo. Caraca, mano. Que top. Lucy. Eu tenho que achar as bonecas, né? Não sei quem é essa. Que maneiro, velho. Olha, pegaram um pedaço de pedra aqui. Legal, legal. Estou gostando de brincar de boneca. Ó, essa aqui é boneca pozinho. Lucy. Aposto que você consegue achar todo tipo de... É, achar todo tipo... O quê? Todo tipo de lugar para brincar com essas bonecas e suas amigas. Então vamos colocar Lucy ali. Ainda deve ser colocada. Bora, Lucy. Ué. Jimmy's room. Para tudo, Jimmy. Brancado. Tá, vamos tentar no começo do mapa. E aí, qual vai ser o susto? Vamos desenhar os desenhos, cara. Urso. Ô, mano. O que foi que riscou essa merda aí? Tragou a pintura, caçamba. Ó, bebezinho, mano. Fofinho. Peça de aniversário. Caraca, já... Outra boneca? O Otto está ilegível. Katrine. Eu não reparei se tem esse nome lá. O Otto também está ilegível. Mais ou menos a boneca, né, mano? Tem um aqui em cima também, ali. Aí em cima. Todos ilegíveis. Vai ser o nosso, né? Caralho. Mãe? Ficaram todos ilegíveis, mano. Como é que eu vou saber? Não é, cara. Tá. Vamos pegar as bonecas, então. Ah, tem alguma coisa ali. Caraca, esqueci, mano. Ai, ai. Não é qualquer uma. Elas... As poses dela, das bonecas, querem dizer alguma coisa. Por exemplo, tem um presente. Eu tenho que fazer uma da presente pra ela, aqui, ó. Uma ponta, os braços erguidos como se você segurasse, e um graveto grande. Com a mão esquerda erguida. Está escrito Katrine. Olha lá. Está o boneco. Não está funcionando, cara. Correia foda. Essa daqui. Está segurando um graveto. Olha lá. Funcionou. Perfeito. Caraca, segurou perfeitamente. Tem que ser essa duas, mano. Aí, um vai dar o presente e eu vou jogar água. Sei lá, bicho. Olha. Deve ser essa aqui, ó. Que vai apontar. Ela está apontando o dedo. Tipo, ah, jogue nela. Também não funcionou. Falta uma boneca. Ah, vamos, vamos, vamos. Sei lá, né? Ah, tá. Tem outras aqui. Aqui que eu preciso de duas, ó. Ah, está vendo? Lucy e Katrine, ó. Essa aqui segura. Vamos fazer bullying com ela, ó. E outra joga o spray nela. Agora sim. Olha lá. E DJ é outros lugares, né? Tinha que procurar mais. Tá, tá. Entendi. Foda-se. Tá. Pega as bonecas. Vamos lá. Depois vamos mais bonecas. Ah, entendi. E Jimmy? Ah, não. Ah, não. As plantas de novo não, cara. Tá pra cacete. Mais uma boneca aqui. Pode vir. Jaringã? Caramba. Vamos descer. Ah, tá. Já ia falar. Ela nunca desce normal, né? Ah, boneca assim. Ah, esse é pra... Esse é pra segurar o presente. Vamos lá no presente. Câmera estranha, né? Não pode ser. Mãe! Cadê aqui? É a Mia, né? Pô, meu caro. Ah, não. Tudo tá mofado, velho. Ai, não. É sacanagem. Bom, então eu já sei. Aqui é a Lucy. Aqui é o bonequinho. Tô dando presente. E aqui vai ser o outro apontando. Tipo, ó. Pode fazer. Faça aí tudo. Joguada. É, podia ter animaçãozinha da água caindo, né? Não teve nada. Boneca de cabelo preto. Essa é a amiga, parece. Parece que essa é a amiga. É, os desenhos realmente estão ficando cada vez mais riscados na parede, né, mano? Olha isso. Quando você consegue o cristal quando você der a fudeira? Pô, é sacanagem, mano. Ô, que isso, velho. Precisava disso? Errei de boneco. Essa é a Lucy. Segura o graveto. Essa aqui é a ponta. Mas a outra era pra ser a amiga, velho. Ih, cara. Tá faltando, né? Essa daqui. Tá errada. Essa daqui é a amiga dela. Amiga? Sei lá. Não faz nem sentido essa merda, velho. Caralho, tá caro fogo, velho. Caraca. Sério. Mas fizeram isso com você de verdade, Rose? Tá maluco. Chave da caixa de força. Ai, olha o que eu. Pipe, pipe. Vai dar ruim. Atende o telefone, por favor. Credo, Rose. Você ainda está procurando o cristal? Sim. Toma de viola. Tá bom. Eu te ajudo. Tende elevador até mim. Estamos indo. Mas a mamãe vai ficar chateada de eu te ajudar. Pô, nem aí. O problema é seu. Precisa abrir a porta pra mim? Eu sei abrir a porta. Não tem problema. Vamos lá, galera. Agora vai dar merda. Agora vai aparecer alguém ali. Eu tive um pequeno spoiler. Eu vi um vídeo de uma postagem que aparece alguém entre a porta. Entre a parede. Olha. Olha. Vamos ver se isso acontece. Agora. Eu estou lascado. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Preza. It's game over. Chegaram e já era. O que vai dar ruim aqui, mano? Até logo, até logo, até logo. Mas o que é isso, cara? Sai! A porta abriu, mano. Mapa do fusível. Cozinha? Mas onde vai ter cozinha aqui? Eu nunca vi cozinha aqui, mano. Estamos lascados, né? Não desvia o olhar. Tem que ficar olhando. Mamãe? Isso é aquele tipo do meme do Mario? Poderia ser, né? Tipo do meme do Mario. Você para de olhar. Kaçamba! Tás maluco? Oi, mamãe. Legal, legal, legal. Gostei. Caraca, que doideira, né? Olha isso. Legal, mano. Ah, foi esse então que eu tinha visto. Só que vai acontecer alguma coisa atrás de mim, comigo, olhando para ela. Aí vai dar ruim, né? Demais. Ó, chatão, hein? Caraca. Mas como será que é a morte, galera? A gente morreu por ela. O que vocês acham? Vale a pena testar? Vale a pena, né? Caraca. É isso. Não tá, né? Vamos lá no começo? Ok. Ah, mas é fácil, mano. Mas é interessante. É porque essas coisas não me assustam, tá ligado? Assim, mas quem é uma pessoa que tem medo de perseguição? Não, isso aqui deve ser muita ansiedade, velho. Saco. Cara, muito doideira isso. Bem feita, velho. Caraca. Como assim? Uma volta, velho. É, mas tem uma coisa na cama, né? Pera, não abre por quê? Tá fusível. Fudeu. Esconde, vai. Ah, podia se esconder, cara. Vai ser maneiro. Pra ver o que ele ia fazer. Mas é que vai aparecer alguém também, cara. Ai, ai. Essa foi boa. Agora tava fácil demais, né, meu nobre? Ah, vou sincronizar as duas. Acabou. Acabou o problema. Aí eu venho na terceira. Aí é foda. Caralho. Realmente. Cadê a outra? Meu Deus. Tem a outra aqui, cara. Agora como que eu faço aqui? Tô lascado, galera. Caralho. Caraca, velho. Agora tem mais uma aqui, ó. Meu filho, coloca. Vai dar ruim, né? Por que esse trego não funciona? Por que esse trego não funciona? Sacanagem. Caraca, é com tudo. Por que você tá fazendo isso? Você veio atrás do cristal, não é? Sim. Você sabe onde ele tá? Reuni uns amigos só pra você. Talvez eu te conte. Se distrair o pessoal. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. O que? O que tá acontecendo aqui? Vendo o que está se passando, mano. Caraca, a Rose tá pequenininha, mano. O lugar tá gigante. O que é isso, velho? Parece que eu usei o treino, velho. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, velho? Vamos brincar de pique-esconde. Pode chegar até aqui. Pegarem? Tem que dar pra passar aqui por baixo. Tranquilinho. Meu Deus. Tem que ir no stealth, cara. Caraca, que... Rose. Caralho. A boneca voa, velho. Foda-se. Não posso deixar que me vejam. Rose. Entra aqui, Rose. Meu Deus do céu, velho. Que sacanagem que ela não tá naquele cantinho ali. Vamos, vira pra trás. Liga essa lanterna, né? Você vai acabar mostrando onde você tá. Como não me viu? Mentira. Ai, meu Deus. Era pra ter me visto, né? Vai lá, boneca. Ai, tem uma lá em cima. Oh, não. Ela vira a cara, lascou, mano. Dá muito longe. Tá. Deu ruim. Que isso, cara? Como assim não deu certo? Mas... Ah, isso aqui libera aqui também, eu vou falar a verdade. Nem sei. Nem sei o que isso libera, velho. É lá, vamos voltar e ver. É. Liberou aqui, pelo jeito. E? Caraca, achou que foi aquela ali, ó. Vamos passar reto, meu nome. Vamos passar reto. Meu Deus. Hum, tá difícil isso aqui, hein? Ah, aqui, ó. Esconde, Rose. Elas vão tudo pra lá. Caraca, mano. Muito burras, né? Tem que ser bonecas. Susto, 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 susto. Beleza. Caraca, velho. É muitas. Abaixa. Ah, não. Ela não viu. Ela mudou de... Ela mudou o jeito de agir. Meu Deus. Tá, tem que ir no meio. Cara, nem sei o que eu tô fazendo. Eu tô indo pra onde, hein? Meu Deus. Caraca, quase, velho. Caramba. Aqui é safe, pelo jeito. Ah. Isso é de belo aqui, hein, mano. Legal. O que é isso, cara? Está andando ou está parado? Vamos ver. É a porta, né? Caralho! É a mãe! Ela se mexe bem feita, né, cara? Vai voltar? Ah, não, cara. Oh, sacanagem. Caralho! Não é possível que me achou. Comeu a minha cabeça? Sacanagem, né? Meu Deus, velho. Adiós, cabrone. Meio bugado a raça do Lúcio, já perceberam? Como não me viu, cara? Que merda é essa? Era para ter visto. Caraca, mano. Ah, não. A gente queria fazer por baixo. Estava até agora sem danos, né, cara? Até agora estava sem danos, né? Tá bom. É, mas também não consigo criar nenhum item. Eu não entendi. Como que é que eu ia me passar aqui, velho? Ai, que saco. De novo não, velho. Eu também achava que era insta-kill, cara. Falar a verdade. Agora eu estou vendo que não. Caraca, como a Rose anda, velho. Caralho. Bêbada. Caízes. É, por esse lado não dá mesmo. Ah, está de sacanagem? Caralho, velho. Como assim, mano? Olha. Pode ser trollado ela voltar para cá. Vamos ver o que tem aqui primeiro. Aqui foi de onde eu vim, né? Tem que ir para lá, de qualquer forma. Aqui é doideira, né, mano? Como se mexe. Que isso, cara? Que isso, cara. Ela não tem amigos. Cala a boca. É a pura verdade. Qual é o problema dela? Ela está com medo. Olha para ela. Nem. Medo do que ela pode virar. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. A Rose tá ainda ma... Rose e o bullying Cama da porta, cacete Rose, hora de correr Oi boneca, tudo tranquilo? Oi Caralho Um negócio que não dá pra perceber muita perseguição Por quê? Caralho Tá virando meio meme aqui Ainda não, mano Eu te achei É verdade, Michael Finalmente encontrei você Testei não, mano Vim do fogão três bocas Três bocas, mano, só Eu não vou aguentar isso por muito tempo Por que tô falando do meu pai? Eu nunca conheci ele Não Não sei Você tem mágoa dele, ué? Não sei nada sobre ele Nem, nem, nem Eu queria saber Eu só sei que Ele morreu pra me proteger Tô como se eu tem mágoa dele Ele poderia não... Às vezes Tento imaginar como seria a minha vida Se Ele não tivesse morrido Me ensinaria a andar de bicicleta Me ajudaria com a lição Leria uma história de noite Ele ficaria do meu lado Teria orgulho Você ressente Às vezes Quando eu me sinto perdida Eu tenho medo Eu tento imaginar O que ele tinha Obrigado pelo sim Cão, meu nobre Venha Tem uma coisa que você precisa ver Tem uma coisa que você precisa ver Vamos lá O engraçado é que isso nem é na A casa dela Quando ela era pequena Onde que a gente tá? Bora lá A gente tá segura aqui Parece Familiar É como Se eu já tivesse estado aqui Salve, master Sim, você estava aí quando você era uma bebê Ela vai conhecer o pai dela, será? Na visão Seria Não tenha pressa Explore ao redor Olha um galão de água Diferente, né? Do galão A Rose é tão difícil pra comer Ela só quer papinha de fruta Ué Que voz é essa? Será Meu pai? Caraca Deve ser a casa dos meus pais Quando eu era bebê Eu aposto Que outras coisas Também tem as memórias do meu pai Legal, mano Legal essa questão Dela conhecer Um pouco o Ita Andar de cima? Vou ver Não, não esqueci de olhar o andar de cima Não, não apresse não, hein Não me apresse não Quantos anos ela tem aqui? Ela tem aqui quantos anos? 16? Cara, tem sims, né mano Pô, que banheiro bonito Fala verdade Essa casa aqui é bonita, hein mano Aqui tem uma casa sim Pra tocar Tá certinho já Essa música sempre foi especial pra nossa família Acho que eu já ouvi isso antes Até linda Caraca, o bagulho tá saindo um monte de Bonito, né? Esse bagulhinho ali, ó Indo embora Uma cadeira Olha a cadeira do Ih, mano A cadeira do coisa lá A cadeira do Do Virgil O macacão já ficou pequeno pra ela? Nem acredito que eu já tive esse tamanho Ela tá crescendo tão rápido Fica maior a cada dia Esse berço é tão pequeno Olha a câmera do berço ali Peraí, é interessante ver esses bagulhos sumindo, ó Aqui foi onde eles fizeram a Rose Não é possível, né? Será que ela vai ser parecida comigo quando crescer? Ai, eu parecia tão feliz Chave Tendo uma movimentação, ó Que aí tá meio bugada, tá vendo? Tem que dar assim, ó, toda vez Tá esquisito Brincadeira, tô jorando Não, cara, tô Tô curtindo a LDC, vai Tô curtindo Peraí, essa chave é pra que, menino? O que é isso? É mesmo, é que eu não sei o que é um aparador, né? Difícil Um aparador seria o quê? Aqui Ah, tá Querida Rose Ah, tá Ah, tá Estarei com você Quando tiver um pesadelo Para cantar Até você voltar a dormir Feio brega, né? Mas, por fim, ó Forte Quando estiver Com problemas Ou triste Direi que tudo ficará bem Você é a minha preciosa Rose E ele morreu, cara Não se esqueça disso Papai Triste, triste, amado Quem te ama Eveline Do nada Michael, Michael, ajuda Caraca, do nada, velho Porra, Eveline Do nada, velho O que tá acontecendo aqui, cara? Sujou a roupa dela toda, velho E o cabelo limpinho O cabelo insujável Adivinha só Aquilo que você procura É eu Não tá aqui Então Você não tá com um cristal purificador? Claro que não Pra isso Terá que ir mais fundo Bem fundo Pobre Rose Ela não pode confiar em ninguém Por que tá fazendo isso? Ninguém Te ama E quando você morrer Ninguém vai ligar O que foi isso, cara? Peão Vem aqui Vai Vem cá Você vai se afogar Eveline Por que você tá Por que você tá malvada, Eveline? O que você tá fazendo? Vamos ter que voltar já, né? Por que Ela só quer Você Ela? Por que você tá falando? Por que só que eu? Olha só pra você Você vale menos que lixo Sério mesmo? Qual é o seu problema? Que isso, mano? Que rancor do coração é esse? Que rancor do core, velho Você é muito gananciosa É fora, pô Só que pra caceta Meu Deus, velho Deixa eu vazar A samba Eu tô no meio do bagulho aqui, ó Eu não sei O que é isso? O que é isso? Isso, cara Essa parte que era o que o V.S. Black Colou que é meio sem noção? Deve ser Elevadorzinho? Essa hora era pra ser a minha chance Por quê? A chance de quê? Pra eles morrerem E se juntarem a mim Quem morrer? Me... Solta! O que? Quem é esse? Para! O que tá acontecendo? Como você veio pra cá? O que foi isso, velho? Essa parte foi bem fácil Cuidado Nós ainda não estamos seguros A Eveline está causando O que é o Michael? Esse cara é dessas luzes aqui, ó Use seus poderes nela Posso ajudar quando ela ficar fraca Enfrente a Eveline Isso pode ajudar Muito obrigado pela sua ajuda Aqui é a casa da Dona Beneviento Salvar Não precisa salvar Que salva automático Não panique Você nunca irá embora Nunca! Por aqui Eu tenho que lutar Eu vou cortar a Eveline! Eu não tô usando, não? Caraca Vai, minha filha Eu uso o poder E vamos virar uma família Quando eles morressem Não era pra usar o poder, cara? Isso aqui não é a E7, né, cara? A E7 já dá pra exigir No final Mas eles estão muito sem casas Com a burra da Rogue Eu não tô entendendo A samba, velho Olha, cara Eu vou falar pra você, hein? Que menina Que menina Ah Ah Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo A cara tem que dar Pá, 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 pá Aí vai Eu era especial E lascou E lascou Te ama É Agora que eu peguei o jeito Parece fácil Tem que dar 3 de uma vez 3 de papo Ô, caçamba É esse bagulho do chão Ah, não, mano Aí você me tirou, pô 3, vai Pá, pá, pá Aí, ó Aí, ó Aí, ó Aí, ó, sei lá Tá, entendeu? Tá ficando cada vez mais apertado Onde você já tá, cara? Onde você já tá, cara? Onde você já tá? Onde você já tá? Onde você já tá, mano? Abre Os poderes de Rose 3 Toma A Rose nunca tivesse nascido Teria sido perfeito Meu Deus Onde é que ela tá, velho? Caralho, entendi Ela tava lá em cima O tempo todo Dá pra subir agora Entendi Ela não para, velho Tem que subir Tem que subir Tem que ir lá atrás dela Você é uma inútil Impressável Uma Esquiceta sem amigo Meu Deus Isso é Isso é Isso é pra tentar me ofender? Vai, vai lá Ajuda ela Me ajude, cara Meu filho, me ajuda Jodeio Caraca, ele me deu um poder ali, mano Diferente, o que é isso? Quê? Teleportei pra lá Menina rancorosa, velho E tem que subir Oh, escandalosa Oh, escandalosa Oh, escandalosa Meu Deus Eita Não desista, Rose. Acho que está. E a mesma roupa ainda que você. Mas não sobreviveu. Naquela voz. Será que era o Michael? A voz do meu pai. Eu acho que ele é uma representação do Ethan lá dentro da... Sim. É meu pai? Não desista, Rose. Acho que estou. Por causa dele, eu posso continuar. Tenho que achar aquele cristal. Vamos embora, então. Estamos aqui num mapa que eu não lembro. Por que tem o mapa de escrever aqui? Eu não sei, né? Eu não lembro se esse mapa existe na campanha. O que pode estar fazendo aqui, né? As demoras estão se desconstruindo. Estão ficando tudo no lugar errado. Ah, isso aqui é o começo do jogo. Lá no Village. Tanto que agora vai dar para ver o castelo longe. Aqui. Nossa, onde é que eu estou? Que lugar é este? É uma planta gigante ali, velho. Pronta a explodir. Eu estou sentindo alguma coisa dali. Caraca. É uma vibe Dead Souls, hein? Vamos escorregar? Opa. Divertido. Rose. Oi, Rose. O que? Caraca, sumiu. Eu estou mais forte do que antes. Ah, tá de sacanagem. Mano, olha isso aqui, velho. Não, 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 olha isso. Aí é atiração, né? Olha na verdade. É zoar com a minha cara, porra. Olha. Olha, mano, eu vou falar para você, hein? Que besteira. Cadê as minhas armas, se é a verdade, hein? Saquei tudo aqui, velho. Vou seguir de volta. Eu do meio, cacete. Olha. Para de rir, Rose. Velho. Está sugando a alma do outro zumbi. A samba. Vamos lá. Nossa. Vai. Mega Miseto. Vamos achar o Mega Miseto aqui agora. Vamos ver ele. O Mega Miseto vai estar bem aqui. Vascule a caverna. Ele. Opa. Vai para o YouTube? Mano, vou tentar fazer uma ediçãozinha assim. Credo, velho. É daqui que saíram as minhas cópias. Caraca, várias Roses, mano. Que besteira é essa, mano? Só que me lembrou a cena do Naruto lá, né? Dos Etsos. Enfim. Escreveu tudo aqui. 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 Os Iluminados? Cabeça de bode ali, ó. É o verdadeiro? É o verdadeiro? Tá, esse cristal faz o quê? Ele tira os poderes? Por que ele tira os poderes? Tirou os poderes mesmo, ó. As veias foram embora. Tá falando? Tem certeza? Tem pegadinha aí, eu acho, hein? Rose, tem pegadinha, Rose. Confia não. Tem pegadinha nessa merda aí, hein? Tô falando pra você. Meu Deus. É assim que é se sentir normal? Tipo Pinóquio, né? Virando gente. Miranda? Caraca, Miranda mesmo, velho. Falar alguma piada? Desperdei por tanto tempo. Quem... Quem é você? Miranda, prazer. Meu nome é Miranda. Quê? Você tinha ficado tão poderosa. Devido o Ita, mandando ela tomar na queda. Poderosa demais para eu enfrentar diretamente. Então, tive que atraí-la para este reino. Para que abandonasse seus poderes. Por vontade. Agora você dá uma isca fácil. Parabéns. Não. Mas... O Ká disse... Foi ele? Ou fui eu? Ó. Como assim? Que isso, cara? É. Muito convincente. Você não acha? Como assim, mano? Não pode ser. Agora você pode virar um receptáculo para a minha Eva! Você podia... Ah, Miranda. Em vez de você falar para ela os seus planos, você poderia raptar ela primeiro. O Ká disse... 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 A Rose não corre, mano. O máximo que corre é essa aqui, ó. Que merda. Meu Deus, velho. Porra, que menina lenta. Que pacete. Dublagem de milhões. A dublagem é... Eu nem paro pra pensar na dublagem, tão boa que é. Nem lembro que tá do que é dublado. Por que... O Senhor das Estrelas. Vambora. Vai dar merda, né? Pega na mão dela e leva ela embora, velho. Ela não anda não, essa menina. Pera. Eu morri? Não, né? Caraca. Vai tomar uma coisa maluca. Podia mandar uma dessa, né? É o Ethan que falou isso, né? Na outra... Mano... Mano, meteu essa, velho. Não pode fugir de mim, Rose. Ethan, persistente como sempre. Vai! Rose, agora é sua chance. Vai viver uma vida normal. Faça amigos. Ninguém nunca mais vai te chamar de aberração. Rose, vai logo! Ethan nunca mostra a cara, né? Nem na TLC. Que besteira isso, né, mano? Eu não sei. Os caras acabam de... Mas eu preciso saber que tá segura. Então, por favor, só... Deixa comigo. Sai daqui. Caralho. Não, luta, mano. Luta contra... Ela vai pegar os seus poderes de volta? Já tem um... Luta com ela ainda. Não! Quebrou o cristal? Os poderes voltaram? Não se preocupe, pai. Deixa comigo! Caralho! Chama! Ó! Vem logo, minha filha. Agora já era. Queria que eu me livrasse deles? Eu acho que eu posso, sim. Ah, tá de sacanagem, né? Por que sofrerem vamo? Que isso, cara? E mesmo se você sobrevivesse, qual seria o problema? Não pode salvar seu dinheiro. A samba! Legal! Saco! Garotinho! Desprezível! Bem-vindo ao gigante. Bem-vindo ao gigante. Passo. Tudo isso agora é acabado. Não absorvi, não? Achei que eu absorvi. Bem esquisito isso aqui. Reúna os poderes de Rose. Em ataque gigante ao de Megami Seto. G? O que é isso? O que é isso? Calma! Impossível! Tá achando o que, minha filha? É. Deu muito trabalho pra ser você. Mas você é que... Ah, entendi. Tem o momento certo. Para todos os nossos. Talvez você tenha muito de ideia quando acabar com os seus planos. Venha! Filho! A samba. O que você tá fazendo, cara? Deu dando uma de um três? Entrando no chão? Meu Deus! Não! Poxa. Ela não foge, mano. Que saco. É por isso que precisa ser você. Você é a única que pode trazê-la de volta para mim. Custe o que custar. Mas o novo que for necessário, eu vou até o fim. Ah! Pistolinha. Ah! Você é só um... Sabe? Ainda não percebi. Você não terá um final real. Diz a bruxa perversa no final do seu reinado. Caraca, meteu essa? Mito. Mito. Mitou. Fala de pistola no chão. Não. Não. Caraca! Eu ia para esquivar, cara. Que deideira! Olha isso! Falou aí, Quinquinho. Feão. Não, cara Não, estoguei, boa Era dois Não, mano Não, não, pode acabar A munição, vai lá Ei Está acabando aqui Ué Caraca, mano O que você disse que vá, cacete O que? O que? Está aparecendo nada, velho Usei isso Acaba com ela Adiós Cara, agora sim Agora, mano Ah, essa é a imagem Pode deixar Chama Está se achando o que, Miranda Ô, Miranda Você está Sacanagem Você não está entendendo a situação A gravidade da situação, né E é o seu fim E é o seu fim O que é isso Ney, Leon Tinha tamanho poder Realmente Vai Virar pó Olha Ah, reencontro Acho que Acho que Mas é Ela vai ficar com os poderes, mano Querida Ai, meu Deus Você cresceu tanto E mesmo não estando ao seu lado Eu sempre te acompanhei Pede desculpa por não te proteger Tudo o que você fez Foi me proteger sim Não Não, dessa vez Você perdeu a sua chance Me desculpa Não Foi uma escolha minha E não me arrependo nem um pouco Se tivesse te deixado Nunca teríamos tido Essa chance Estou percebendo agora Cara, cara Está pesado um pouco O gráfico, galera Olha Talvez está um pouco Um delay Minha voz Final clichê Cara, nós É clichê Mas é legal Como é na memória E tem a história Que o Mega Misseto Tem todas as memórias Todas as pessoas, né Então tem a memória Do Ethan junto Então como ela está ligada Ele conseguiu acompanhar ela Meio doideira Meio doideira Meio nada a ver Meio nada a ver Comparado com o universo residentivo Mas Faz sentido no universo do Village Eu te amo, Rose Também te amo, pai E agora? O que aconteceu? Vai voltar? Como assim, cara? Eu estou com o mundo real Eu voltei? Voltei para ficar E é meu lugar Com o anel do Ethan Com o anel do Ethan, cara Ah, aí já Aí já foi Crisiezão, né Viu o céu da memória Dela, esse anel? Ou pode ser Ilusão na cabeça Dela também, né Age of Shadows Village of Shadows E esse é o fim do E acha que o anel vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua Ela fica longe Quer dizer que o fim do jogo acontece depois disso? Ah, tá Ai, daria para tocar Mas seria bem, bem gelado Ou é, tá repetindo, né Cara Ou ela está indo de novo lá Ou é exatamente a mesma que a de cena Acho que ela está indo de novo lá no E aí, pai Feliz aniversário Ethan Winters Foi mal não ter vindo semana passada Tem um monte de prova para fazer E tem invernos A menina acabou de chegar de ônibus e vem alguém atrás dela Que saco, hein Eu mando no diabo Eu de ônibus, cara O dever me chama Por que não deram carona? Eu te amo É, eu a encontrei Bom demais Justo hoje Ah, tá, ele está atrás dela Surgiu uma situação Precisam de você Evelyn Olha, nunca mais me chame disso É, realmente Por isso que ela fica puta com isso Piada Eu posso te mostrar coisas Que nem o Chris Sabe o que eu consigo fazer Ele está na mira Ainda não Eu cuido disso Ela é só uma garota Alguém apontando pra ela, velho Impossível Mas agora o final vai ser diferente Eu vou mostrar Porque tinha o Ethan lá longe, mano O Ethan Andando Eu sei Caraca, um moto aqui também Olha o Ethan lá longe Está vendo? Andando É porque a Rose vê ele agora A Rose deve conseguir ver ele Nas visões O carro parou O carro parou, mano Cara Por que eles botam exatamente O mesmo final E não mudam Nada diferente E aí finalizamos a DLC Shadows of Rose Finalizado Cara De como o gameplay É muito divertido jogar Eu gostei de jogar Me diverti É legal você visitar ali Os locais do castelo Tudo mais É Hum É aquilo, né E tal É É meio viajado Essa ideia do Mega Mistério Tudo mais É viajado com a cacete, mano Mas Não parece Resident Evil, tá ligado? Parece ser um outro Outro jogo Que tem uma magia É uma coisa parecida com magia Isso aí, velho Tá ligado? Então tipo assim Qual o sentido disso No universo de Resident Evil? Tem sentido Tem sentido na história do Village Aí tem sentido Na história acontece ali Do Mega Mistério Na questão da Evelyn Clube do Inks Então É meio que isso aí, cara Mas eu gostei No final eu gostei, cara Gostei, achei ok Achei legal Tem um tamanho legal A gameplay é divertida Pelo menos O que talvez é fraco É a história A história Porra, tipo Ali no final O que o item aparece É legal Ver esse momento Da Rose Junto com ele ali E faz sentido Pela questão do Mega Mistério Amazenar a consciência De todas as pessoas Que passam pelo mofo Mas não faz nenhum sentido Tá ligado? Como que tem um bagulho Assim gigantesco Por trás do mofo E tal Mega Mistério E etc É um bagulho que junta A consciência de todo mundo Não faz sentido É meio mágico Meio Meio Tá ligado? Meio sem explicação Assim Então isso foge Da questão biológica De um vírus biológico Causa o negócio Não Isso aí É uma coisa sobrenatural Basicamente Mas é isso aí então galera Esse é o que eu acho E vamos pular aqui Ver se tem alguma coisa Né cara 2 horas e 51 Isso aí Gota serena Dados salvos É isso aí então galera Muito obrigado Não gostou Valeu A história da Rose